A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje como está de maré baixa Está bem mais baixo Mas quando está na lua cheia Que são principais altas e principais baixas Até aqui faz onda assim E a água nasce mais ou menos na cintura Hoje até que está tranquilo Seguindo em frente Aqui já é Sentida a prainha Bora nega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prefiro andar na trilha descalço Não, prefiro andar descalço Pode crer Seu negócio de andar com chinelo molhado na trilha E pedir para trocar o ferro É isso galerinha Semana passada que a gente chegou Eu compro uma banana com aquela cachoeira lá no fundo. É isso aí, galera. Deixa só o Zeque por cima, a gente por baixo. Não indica o que vai seguir. A galerinha está indo para a prainha também. E aqui a gente dá início para a prainha. Bora. Ah, aqui do lado. Subindo essa ponte e o morro que tem lá atrás dá acesso a uma praia que quase ninguém vai, que é a Praia do Siriaco também. Uma praia super preservada e quase ninguém conhece. Quase ninguém vai em acesso. Bora. Ah, uma lena. Essa plaquinha. Não vai só. Ah, ah. Ah, ah. Vamos lá. Vamos lá. Primeira cachorra da trilha aí, rapaziada. Já temos um bom engalador que ele está embaixando tudo. Vai para o mesmo lugar. Vamos ver o rio que desce ali daquela primeira queda. Vai para a segunda queda. Está bem cheio esse, né? Ele está chuva, né? Olha o rio que desce. Vai para o rio que desce. Vai para o rio que desce. Depois da segunda queda, eu sigo na frente aqui, né? Tem mais um posto, mais uma queda. Tem uma casinha para poder. Tem mais um posto. Tem mais um posto. Tem mais um posto. E aí Meio da trilha da prainha a gente encontra essa árvore conhecida como o Samaúma. Abraçada aí, nego. Que jeito. Quantas eu. E aí, quantos anos será que tem essa árvore? Segue o plano. Essa é a árvore que deu origem à farda do Exército Brasileiro. Agora eu só não vou lembrar de cabeça o nome dela, mas ela é toda camuflada. Aqui ó, como elas são parecidas com a farda. Todas camufladas. Já está daquele jeitão. Rapaziada, esse aqui é o famoso cipó escada de macaco. Esse aqui está na trilha já faz tempo. Olha o tamanho dele. Esse cipó rasteiro. É de outro ângulo até onde ele vai, ó. Literalmente uma escada de macaco. Isso aí, rapaziada. Mas essa pontezinha aqui, meia horinha de trilha. E já estamos chegando lá no Mirante. Seguindo reto aqui. É isso, galera. Tira a foto ali, ó. A Margarinha tirando a foto. Esse é o Mirante da Prainha. Vamos dar... O vento tá caramba. Vamos dar umas fotos agora. Isso aí, rapaziada. Esse é o Mirante, ó. Mirante da Prainha. E aí, amor? O que você achou? Bonitinho, cara. Segue o plano. Vamos lá pra Prainha. Um dos observatórios. Aqui embaixo é cheio de coral. E quando tá o sol, pega e reflete bem aqui. Você consegue ver as tartarugas. Na época é certa. Isso aqui fica cheio de tartaruga pra ser observado. para as baleias do Bart. Que quando vem depois de julho, elas sempre passam aqui. Dá pra ver elas também. É um rolei pra galera sempre a campo. Só não dá pra ficar muito embaixo do soqueiro. Mas olha, tem um bom pedaço de ar. Que a gente acaba. Achei ela levada sempre aqui, assim, ali em frente. No Instagram tem umas fotos assim, então eu tô falando, montado ali. Só seguir aqui. Chegando na Prainha. Vou terminar de filmar esse vídeo com o celular da Duda, porque o meu tá acabando a bateria. eu vou embora. Nossa, nossa! Obrigado por assistir.